Já tem um tempinho que a Elisângela trouxe, como destaque no início do Balanço Geral, essa ocorrência de afogamento aqui em Botucatu, né? Ela meio que deu uma penteada no assunto e agora vai se aprofundar. Querida amiga. É, Rodrigo, uma tristeza, né? A gente falar sobre esse assunto, mas essa questão de rio, a gente sempre observa chegada de fim de semana, né? Mas Botucatu, uma cidade linda, tem belas paisagens por lá, o pessoal acaba aproveitando. A Camila Vigliasi Biancone, 40 anos de idade, estava no rio, rio da Bocaina, pertinho ali da comunidade do Piapara, que é zona rural, né? De Botucatu, e nesse rio ela foi surpreendida. O que as pessoas contaram é que, de repente, passou uma correnteza e essa correnteza levou a Camila longe, tanto que o corpo dela foi encontrado 2 quilômetros de distância. Essa explicação pra essa correnteza aí, repentina, é justamente o volume repentino de água nas cabeceiras. Às vezes devido à chuva, ali, né? Será que um reservatóriozinho ali, de repente enche de água, a hora que desce, desce com força e ele acaba levando a pessoa. Foi o que aconteceu com a Camila, uma mãe de 4 filhos, né? E acabou morrendo afogada nesse rio aí durante o fim de semana, né? Nossa solidariedade à família e também o apelo aí pra cuidado das pessoas, né, Rodrigo? As pessoas que gostam de rio, né? Sempre muita atenção, muito cuidado, porque é um lugar lindo, mas também é bastante perigoso, né? Com você. E aí E aí E aí E aí E aí